Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atrair Mas Tua glória me atrair Mas Tua glória me atrair Tua presença me atrair Que um dia com Tua glória me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil Mais pra mim Mais pra mim que qualquer outro lugar Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Viga! Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Nós somos atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Não me vejo sem a Tua presença E que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a dor que saiu dela um dia me atrair E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua presença Que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a dor que saiu dela um dia me atrair Que um dia com Tua presença E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua presença Que um dia com Tua presença E o meu coração queimou Que um dia com Tua presença E o meu coração queimou E o meu coração queimou A Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Olha ela do meu coração Essa chama não se apague E não se apagará essa chama não se apaga não essa chama não se apague, não se apagará essa chama, da lama chama, chama, lama começa o que diz sobre o nosso nação sobre o nosso Brasil fogo de Deus o teu fogo é o teu, o meu essa chama não se apague, não se apagará essa chama não não, não eu tenho fome e sede Eu tenho fome e sede essa chance Só não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar Não, 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 como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece Tu és o fogo que me aquece Não, não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não, 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 não Ele está aqui, ele está aqui É que as suas mãos, é que as suas mãos Deixa, deixa, deixa ele te levar Deixa ele te levar Você que um dia queimou Você sabe esse lugar Você conhece esse lugar Ele está te chamando Você conhece esse lugar Você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você sabe Você encontra nele a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa dele Ele te satisfaz 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 Não vou me acostumar Ele te satisfaz Você sabe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por Ele, para Ele, são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória Traz em Ti a me A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória Traz em Ti a me Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos Seus juízos Te damos A Ele, a glória 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 A glória A glória A glória A glória Pra sempre Pra sempre Pra sempre 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 A glória 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 Se não for A ele a glória A ele a glória A ele a glória E não há outro, e não há outro além de ti E não há outro além de ti Reina a glória A ele a glória Sincronizamos, sincronizamos Sando, sando, sando A ele a glória 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 Pra sempre Nunca se viu e nunca se ouviu Falar de um Deus como tu És invencível A ele a glória 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 Amém. 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 Sinto o teu amor fluindo a mim. Vejo o teu amor mover em mim. O teu amor chegou e deu sentido a minha vida e hoje não sou mais igual. Você habita em mim. Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em teu amor estou. Te vi chegando perto. Me apaixonei por seu olhar. Mesmo em meus pecados você chegou pra me abraçar. Mesmo em meus fracassos você acreditou em mim. Eu vi em seus olhos que a sua graça não tem sim. Sinto o teu amor fluindo aqui. Vejo o teu amor mover em mim. O teu amor chegou e deu sentido a minha vida e hoje não sou mais igual. Você habita em mim. Você habita em mim. Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em mim. Pra sempre em teu amor estou. Pra sempre em teu amor estou. Segura estou em ti. Só quero estar aqui. Bem perto de você. Bem perto de você. Segura estou em ti. Só quero estar aqui. Bem perto de você. Bem perto de você. Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você 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 O teu amor chegou E deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que Eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Pra sempre Ao seu lado estou Pra sempre Pra sempre Amém Pra sempre Amém 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 Amém. 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 Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser acalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento. Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração Amor, te faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração Amor, que faz mudar o mundo Minha vida é sobre ti, tudo para ti Pois tudo vem de ti e retorna para ti Vou construir os meus sonhos, minha vida Tudo que sou e tenho sobre ti, Jesus Tudo é sobre ti, Jesus Tudo é sobre ti, amado Tudo é para ti, Jesus Tudo é para ti, Jesus Tudo é sobre ti, amado Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em ti Não vou ser abalado Não vou ser abalado em ti Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça E que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Jesus é o leão E que a terra estremeça Sobre nós Sobre o brasil Sobre o brasil Sobre o brasil E que a terra estremeça O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus É a iniquidade Esse é o final de Deus Quem é a cruz de Deus A cruz de Deus Quem é a cruz de Deus Quem é a cruz de Deus Quem é a cruz de Deus Se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus Que se abram os céus Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus E o teu reino vem Que se abram os céus E eu me abram os céus E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Tu provês o fogo E é o sacrifício eu sou Tu provês, Espírito Me abro por inteiro Enche-me, Deus 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 Enche-me, enche-me Deus Enche-me, até transportar Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me, até transportar Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me, Deus 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 Ei, 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 ei Até que não haja mais eu Enche, enche, eu quero a sua vida em mim Enche, 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 oh enche, oh enche-me Mais em ti, eu, que eu diminua, que eu desapareça Cresça, 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 emche-me Rega suas mãos, rega sua voz Ei, 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 eu Ei, 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 ei Eis de mim, Deus, eis de mim, 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 até transportar, Derrama a sua glória, derrama a sua glória, eis de mim, até transportar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, Eis de mim, até transportar, derrama a sua glória, eis de mim, eis de mim, até transportar, derrama a sua glória, Derrama a sua glória, derrama a sua glória, eis de mim, 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 eis de mim Ai-se-me, Deus Ai-se-me 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 Me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro sou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Se frágil me sentir Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Quando há fraqueza em mim E que seguro sou Se frágil me sentir Que não é só sou Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei Também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro sou Se frágil me sentir Que não é só sou Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim 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 No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele Ele abre o mar Não, não tenha medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Do outro lado O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Do outro lado O hino da vitória 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 Perto está Sua voz ecoa Eu sei que perto está Mesmo em meio A tempestade em alto mar Sobre as águas Vem andando encontrar Enquanto o vento sopra E as águas se agitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Nos meus piores medos Fraquezas e anseios Você comigo está Você comigo está Quando eu não te enxergo Eu sei que está por perto Nunca me deixará Nunca me deixará Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Ele comigo está Ele comigo está Ele comigo está Quando eu não te enxergo Quando eu não te enxergo Eu sei que está por perto Nunca me deixará Nunca me deixará Emmanuel Nunca me deixará Nunca me deixará Deus comigo está Amém Vem, desperta em nós um novo som Dos corações sedentos um clamor Vem, enquanto a chuva sobre a sequidão Prepara-nos e usa-nos Vem atrás nossos corações Tua presença vem nos envolver E a Tua esperança nos leve A viver Tua história Pra Tua glória Vem, oh vem Faz o céu crescer Vem, oh vem Faz o céu crescer Espírito de vida Vem, sopra em nós Flui em nós Espírito de vida Vem, sopra em nós Flui em nós Vem, oh vem Oh, tua, tua versinha Vem, oh vem Oh, tua, tua, tua maravilha Vem, faz o céu vencer. Vem, oh vem, faz o céu vencer. Espírito divino, vem, sopra em nós, tu e nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, tu e nós. Espírito divino, vem, sopra em nós, tu e nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, tu e nós. Que os céus beijem a terra. Que os céus beijem a terra. Amém. 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 Suas mãos ao Senhor Fecha os seus olhos Libere a canção dos céus Nesse lugar Libere a canção dos céus Onde você está Nos unimos aos céus Que reconhecem Tua beleza Jesus Jesus Santo, santo, santo Ontem, hoje, eternamente, santo Santo, santo, santo Qual é o som Que move o seu coração Que move o seu coração Qual é o som Qual é o som Que te alega Que te toca, Senhor Por sobre Sobre o vale tua Sobre o vale de osso cego 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 Que o céu Os anjos Os anjos Cantamos Santo, santo, santo É o forreiro que venceu É o forreiro que venceu É o forreiro que venceu Os anjos Santo, santo, santo É o forreiro que venceu 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 Que vi ha ouro Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo a mim Vejo o teu amor Moveu-me O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim Você acreditou em mim Vejo o teu amor Vejo o teu amor Chegou e deu sentido a minha vida Chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em mim Pra sempre em teu amor Estou Pra sempre Deus Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em ti Pra sempre em teu amor Estou Pra sempre em mim Pra sempre em mim Descubar da graça que eu encontrei em mim Eu sei que nada, eu sei que nada, eu sei que nada, eu sei que nada... A CIDADE NO BRASIL Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdão E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem te goste E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida De me compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em bem te goste Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E enche-me de novo É fico, é fico Sei como fogo, sei como fogo, sei como fogo, sei como fogo Espírito, Espírito Espírito E enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem, 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 vem E em cima Eu te quero mais Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem, 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 vem Eu te quero Me deixe de desistir Espírito, Espírito Vem com o fogo Vem com o fogo E reacende a chama E reacende a chama Fogo de Deus Fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como o fogo Vem, vem, vem Vem, vem, vem E enche-me de novo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem mais viver perseguindo ilusões trocando tua glória por coisas sem valor ó Deus anseio ouvir tua voz tua face é o que eu mais quero ao teu encontro eu vou Jesus sou somente teu meu coração deseja prosseguir e restaurar teus sonhos dentro em mim teu amor consome o medo o teu olhar acende um fogo em mim só existe um lugar onde eu quero estar tua presença ansiamos ansiamos te ouvir Jesus anseio ouvir tua voz tua face é o que eu mais quero ao teu encontro ao teu encontro eu vou em mim em mim teu amor consome o medo em mim teu amor acende um fogo em mim acende um fogo em mim sou teu sou teu pra sempre só existe um lugar onde eu quero onde eu quero estar onde eu quero estar eu sou teu eu sou teu pra sempre eu sou teu pra sempre Senhor só tu és digno Só tu és digno só tu és digno Perdê suas mãos oh Senhor diga pra ele só tu és digno de toda devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só Tu és digno de toda a devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só Tu és digno de toda a devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só Tu és digno de toda a devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só Tu és digno de toda a devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só Tu és digno de toda a devoção Só Tu és digno de todo o meu amor Só existe um lugar onde eu quero estar Tua presença é o meu prazer Teu constante amor Nunca me deixa só Só tu és digno de todo o meu amor Sou Teu pra sempre Só tu és digno de todo o meu amor Tu és digno de todo o meu amor Tu és tudo o que eu mais quero Tu és digno de todo o meu amor Tu és digno de todo o meu amor Tu és digno de todo o meu amor Meu sorriso e vida em mim Eu seguro em Tu és digno de todo o meu amor Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo 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 Pai, eu amo Sua presença Teus sorrisos é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais novo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Hoje eu te encontro Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Tua voz Tua voz secou em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz secou em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz secou em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Eu te encontro Eu quero ver Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu não quero mais Oh, eu quero mais Oh 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 Eu igual sou Leva-me mais perto Onde eu te encontro O nosso encanto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tua voz e cor em meu ser Tua voz e cor em meu ser Bem-vindo aqui Espírito Te queremos Tua voz e cor em meu ser Estou de pé Na presença do rei Tua glória está aqui Tua voz e cor em meu ser 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 Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança São em Deus, grande Deus A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança São em Deus, grande Deus Confiamos, confiamos Numa longa rocha além de Ti Jesus, Jesus, Jesus Estenda suas mãos sobre os céus do Brasil E sobre as nações da terra Com as suas próprias palavras comece a orar Que o Rio de Glória do Espírito Santo seja liberado De norte a sul, leste a oeste Em cada estado da nossa nação Cada um, cada um, cada um Jovens, pequenos, crianças, adolescentes Que todos sejam cheios do Espírito Santo Que haja um fluido Espírito de Glória Do Espírito Santo de Deus Pelas ruas das nossas cidades Que a igreja seja resposta Que a igreja brasileira seja resposta às nações Seja resposta às nações Seja resposta às nações Que o Rio de Glória do Espírito Santo Oh, sim, Deus Flua o teu Rio de Glória Sobre o Brasil Limpa as águas Limpa as águas Limpa as fontes das águas Vem limpar as fontes das águas Espírito Santo Espírito de vida Vem limpar as fontes das águas Na nossa nação Tudo aquilo que foi poluído Que as águas do teu Espírito fluam Fluam, 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 fluam Oh, Jesus, meu Rio Oh, o que foi Poluído Oh, o que foi? Teu rio de glória Foi em das nações até Aleluia, aleluia, aleluia Foi em das nações até Aleluia, aleluia Foi em das nações até Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és? O ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob essa rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Era chegado O reino de Deus Foi unilhado Crucificado Tão rejeitado Pelos céus Ressuscitado Glorificado O inferno e a morte Venceu E agora E agora Quem dizem que tu és Um profeta Um profeta Um agitador Qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és O ungido de Deus O ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob esta rocha Tu vai te gestar Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sob esta rocha Tu vai te gestar Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh Não há ninguém como tu Jesus Jesus Não há outro igual a ti Jesus Não há outro igual a ti Jesus Oh 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 Seu nome é reino dos reis Jesus, Jesus Sinto a juízo Seu nome é reino dos reis Jesus, Jesus 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me contar Não posso comprar Nem merecê-la Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala a montanha, pra me encontrar Derruba a muralha, destrói as mentiras, pra me encontrar O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Ou te deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso cumprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Não posso cumprá-lo, nem merecê-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Não posso cumprir, nem merecê-lo, nem merecê-lo, nem merecê-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou